Então, hoje eu estou aqui na casa da mamãe e do papai, e papai vai gravar pra gente, ele mostrando todos os tipos dessa plantinha que ele tem aqui, que a gente chamava de brasileirinho, mas o nome é... Crotol. Crotol. Então, fala oi pro pessoal, mamãe. Oi, Juju. Papai também. Oi, o que você tá falando é Lessia. E papai falou, eu quero mostrar as minhas plantinhas brasileirinho, necróton, pra todo mundo ver quantas qualidades eu tenho. Então, a gente vai mostrar, que eu sei que vocês adoram ver as plantinhas da mamãe e do papai. Vamos lá. Mostra então, papai, essa daí é uma qualidade, né? Essa é uma qualidade, essa aqui é a matriz, que dá o nome aonde que a gente tira as mudas, para fazer as pequenas. As pequenininhas. Aqui, vê que ela é bem cheia, mas para ficar cheia assim, você ter uma planta bonita, quando ela estiver pequena assim, nesse tamanho, você vai dar uma poda nela, na lua cheia, para poder ela encher, para ficar assim, como essas daqui, que é a matriz. Ah, eu tenho uma lá, mas tá fininha, assim, subiu uma só fina, porque eu não podei. Não podou, aí ela vai e fica comprida. Entendi, explica. Posso falar? Aham, explica, mamãe. Só que tem, que na hora de plantar, você pode plantar duas ou três. Ah, tá, pra fazer um volume. Isso, é, porque se não o que acontece, você planta um pezinho só, ela fica comprida toda a vida, entendeu? Ah, tá, então acho que é isso. Aí ela fica bonita, né, porque ela fica toda redondinha, né? Ah, tá. Aí nesse caso que ele tá falando, dão a podazinha por cima. A poda, pra poder ficar toda... Aí ela cresce tudo por igual. Entendi, então tá. Mas três, ali tem quantas? Ali eu botei quatro. Quatro, olha, por isso ficou bonito assim. Você pode botar três ou quatro, pode encher bem o vaso. Quatro, mamãe. Aí ela fica lindona mesmo. Cinco, ali tem cinco. Aí o papai falou que tem que podar nela todinha, né, pai? É, tá sempre podando ela, poder ir renovando. E renovando. E tirando as mudas, poder replantar em outro lugar. Entendi. Então aí é tudo filhotinho dela. Tudo filhotinho aqui, ó. Aí o papai tem aqui, gente, ó. Bastante filha, ó. Várias mudinhas, várias mudinhas que o papai fez. Tudo dessa mãe aqui, né? É verdade. Agora outra qualidade que você tem. Nós vamos pra outra qualidade. Gente, o papai vai mostrar outra que ele tem, ó. Outra qualidade. Uhum. Olha como é que ela fica, ó. Aí vê se tá fazendo. Eu tô sentindo. Aqui, ó. Ela fica assim, ó. Ah, tá. Entendi. Ela tá verdinha porque tá na sombra. É, tá na sombra. Mas quando coloca ela no sol, ela fica toda arranjada assim. Ah, fica mais bonita, né? Fica bonita, né? Olha só, fica linda. Aí eu pedi ele pra tirar pra mim por causa do peso, né? Entendi. Olha a matriz como é que ela fica. No chão. Olha, gente. Tá enorme porque tá no chão. É, tem que podar, né? É, olha, vê se dá pra ver um pouco. O meu... Mas ela é linda, né? Ela é linda. Toda arranjadazinha, né? É. Coça de sol. Então essa daqui é outra qualidade já, né, papai? Outra qualidade. Mas se você deixar ela na sombra, ela vai ficar toda verde. Como está essa daqui, ó. Essa aqui tá ficando verde porque tá na sombra. Mas é da mesma ou não? Essa aqui é outra qualidade. Essa aqui é outra qualidade. Mas eu tô dizendo que tem que ficar no sol. Ah, tá. Entendi. Pra ficar bonita. Toda manchada. Se deixar na sombra... Ela vai ficar... Ela vai ficar verde. Verde, entendi. Fica verde. Mas ela é mais bonita quando ela fica toda, assim, colorida, né? Verde, amarelo, né? Colorida. Entendi. Essa é uma qualidade. Agora tem essa aqui, né? Essa é uma qualidade diferente. Bonita. A cor dela é assim. Nossa, ela é linda, olha, gente. Ela é toda por igual, né? Verde, verdinho, né? Bem bonita. E tem umas pintazinhas, né? Tem umas pintinhas, olha. Deixa eu mostrar de pertinho, gente. Essa daqui tem umas pintinhas amarelas. E a cor da folha dela é bem diferente. Diferente. Uma folha, mas... Linda. Trabalhada, né? Linda, é. É verdade. Aqui tem outra qualidade, gente. Outra qualidade. Olha como é que ela fica. Ela fica toda assim, ó. Ah, mas essa é muito linda. Lívida, né? Roxa. Ela é roxa. É porque tá na sombra. Eu vou tirar daqui e botar no sol. Hum, entendi. Ela fica linda e diferente, né? No sol ela fica roxa. Ela fica roxa. Entendi. Olha, gente. É. Ela fica roxa. A senhora tem grande dela? Não tem, não. Só tem essa muda. Eu consegui agora esses tempos atrás aí que eu consegui dela. Nossa, bem bonita. Então, eu vou esperar ela crescer, né? Entendi. Gente, agora olha essa daqui que linda. Muito diferente, olha. Olha só como ela é. Essa parte aí tá mais esverdeada porque tá na sombra. Na sombra. A parte de cima. A parte de cima. Olha como é que ela fica. Olha aqui como é que ela fica, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui, gente. Deixa eu descer um pouquinho mais por causa da claridade. Olha como ela fica linda. Ela fica mesmo. Muito bonita. Só que essa aqui é a matriz. É a mãe da onde papai e mamãe tiram os filhinhos. Aí tem ali menor ela, né? É. É verdade. Olha, outra. Essa é outra qualidade. É a mesma família, só que é outra. Né? Olha, bem bonito. Quem gosta, gente, desse tipo de planta, tem muita variedade. Muito diferente. E dá um visual no quintal. Aquela outra ali agora é outra qualidade, né? É outra qualidade. Só fica assim, bonita, ela no sol. No sol. Não adianta botar na sombra que você não vai ter uma planta colorida. Colorida. Ela gosta de sol, né? Gosta de sol. E gosta de bastante água. É uma planta que vai ficar assim, colorida, bonita. Tem que estar no sol. Tem que estar no sol. Se você deixar ela na sombra, ela vai ficar verde. Verde. Aí não tem a beleza dela estar nela ser colorida, né? Vai ser colorida, a cor dela. Entendi, entendi. Cadê a outra, mamãe? Ah, ali tem outra qualidade. Aqui está outra qualidade. Gente, sei lá, tem muitas, muitas qualidades, né? Olha o que você sente. Quando ela, o galho que estiver na sombra, ela fica assim, um pouco verdeada. Mais escura, olha. Mas quando ela pega o sol, aí fica assim, toda arranjada. Fica mais bonita. É a boniteza dela. É, é verdade. É assim, ó. É isso que enfeita ela. E mamãe tem ali, né? Essa daqui é a mesma de lá. Tá no vaso. Ah, tá. Então ela não cresceu muito, olha, gente. Não, ela não crescia muito. Porque no chão ela cresce muito. A mamãe bota em vasos, assim. Quer ver que é enfeitar a sala, né? Uma varanda, né? Uma varanda aí. Coloca. Mamãe tem tudo assim, ó. Tem tanto no chão quanto nos vasos. A mamãe faz vasos assim, ó. Deixa eu subir aqui. Agora nós temos essa aqui também, que é a mesma qualidade, só que diferente. Ah, entendi. Esse é um outro cloto também, com o mesmo nome, só que é da diferente. Gente, ela é folha fina, tá vendo? Parece um bambuzinho, ó. Sim, linda, né? Mas é muito linda. Mas também é planta para sol. Tudo de sol. Pra poder ela ficar assim bonita. Aí papai e mamãe tem assim, gente, olha. Vai tirando e vai colocando nos vasos. Tudo tem muito. Essas também são outra qualidade. Olha que linda essa aqui também. É a mesma, né? É a mesma, né? Olha que é como ela é grande, gente. Fica linda, olha. Ela tá no chão, né? Tá no chão, pra poder desenvolver, pra poder tirar as mudas. Tem que podar, né? Tem que podar pra poder ela ficar redondinha assim bonita. É só podar e pegar os galhos, que vai podando, coloca na água dois, três dias e depois planta. Então, se eu quero... Se pegar e cortar e plantar, ela seca. Então, se eu comprei um pezinho e quero fazer muda, eu corto o galho dela. Você tem que cortar, se ela não tiver grande, aí você tem que podar ela, ó. Vem aqui, ó. Vamos supor, ela aqui tá grandona. Tá. Aí você vai aqui e vai cortando. Tira essas pontas todinha dela. Todinha, por igual. Entendi. E aí você coloca ela na água e planta. Aí você não perde uma. Entendi. Entendeu? Você não perde nem uma muda. Essa daqui é outra qualidade. Ah, nossa, que linda essa. É. Essa é outra qualidade. Gente, então, são muitas variedades. A mamãe e o papai têm muita variedade desse tipo de planta. Outra também. Olha, aqui tem muito. E a gente não tinha percebido quanta variedade... É do cróton. É, do cróton, né? Desse que a gente chama de brasileirinho. Tudo muito, muito lindo. Gente, a mamãe vai mandar beijos. Mamãe, a Wanda Moraes, ela segue a gente no YouTube, no Instagram. Ela diz que gosta muito da gente. Que a gente é boas amigas pra ela. Que ela acompanha sempre os vídeos nossos. A Wanda Moraes, ela é de Campina Grande, Paraíba. A Wanda pediu um beijo. Wanda, um beijo no coração da Juju, Wanda. Wanda, um grande beijo pra você e pra todo mundo de Campina Grande, Paraíba. Também tem a Marilu Rales, fracasso. A Marilu é de Ponta Grossa, pediu beijinhos da Juju. Marilu. Marilu, um beijo no seu coração, Marilu. E também tem a Wanderleia Fernandes. A Wanderleia é de Laguna, Santa Catarina. A Wanderleia falou, eu também quero beijinhos da Juju. Ah, Wanderleia. Um beijo, Wanderleia. No fundo do seu coração, eu dou a Juju pra você. A Silvânia Moreira, do Rio de Janeiro. A Silvânia também quer beijos. Beijo, Wanderleia. Um beijo no coração, querida. E por último tem a Ivone Alves. A Ivone não disse de que estado ela é, de que cidade ela é. Mas a Ivone falou, também quero beijinhos. Ivone, um beijo, Ivone. Seu coração, meu filho, de querido pra você. Gente, então, esse foi os beijinhos da Juju de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha. A gente me segue lá no Instagram, Verônica Riso Oficial. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.